Então o nego tojo oi marrozinho aqui gente ó o negão bonito tá tudo aqui o outro aqui maguinho olha como ele tá mais magro gente tá só o osso gente olha tá muito magro ele demais emagreceu muito muito mesmo muito magro viu é então gente como eu tava falando pra vocês né ou a plataforma remover o meu meu pique sair mas quem puder do aí gente é me chama nos comentários que eu deixo pra vocês aí tá bom então esse ó tá tudo com sede com fome eu vim ajudar eles é poucos que vêm ajudar e poucos tá tudo com fome e sede vou botar água para eles agora comida aqui ó vem conversão tem eu vou botar comida para os meus amores meus meninos peraí pai peraí meu moço peraí calma marrozinho calma tudo com fome então tudo morrendo de fome tudo tudo com fome mesmo vou botar água pra eles é só a ração que tem minha moço esquecer a comida deles lá em casa e então então para eu ia trazer a comida deles lá para casa eu acabei esquecendo então gente me ajuda aí gente a monetizar o canal ajuda a monetizar o canal tá bom é curtindo comentando compartilhando aí tá bom é se inscreve no canal de danconzinho também tá bom o link tá na plataforma aí da página principal viu que puder ajudar o canal aí tá viu é gente eu estou precisando de doações mas eu vou comprar ração deles ei sem briga sem briga petinho oi petinho sem briga ele não rosa pra mim ó sem briga meu nego eu tô sem briga mãozinha quer brigar com ele sem briga nega ei para comer comer como aqui ó como aqui ó esse caçado conversa rapaz como é que pode eu botando para ele separar daquilo caçando conversa com com esse aqui ó bichinho ratamago quase caiu quase morrendo e ele caçando conversa com ele pois é gente aí eu vou deixar o peixe um comentário aí tá quem que puder me ajudar aí só me pedir nos comentários que eu deixo aí tá bom o peixe um comentário viu é isso aí meninão tá ali ó vai lá meninão bueno é